Operação, mentalização, intervenção social em plena ação O mundo é como um filme em que os meus olhos são a câmera A realidade capta e a mensagem ela se adapta Insiste em ser mais do que um simples espectador Deste filme de terror eu sou um comentador Os olhos vêm, depois a mente processa Peça, peça, sinais do tempo atravessa Em realidade sou peça em mentira Mar de impurezas onde se vive se respira O mal domina e a falsidade predomina Tudo junto, muita tristeza origina E humanos servem-se de lágrimas Para desabafar em silêncio os seus diversos sofrimentos Século XXI e a miséria continua Sempre devastando de uma forma no ecrua Acompanhada por sentimentos de egoísmo e egocentrismo Mergulhados numa grande dose com o modismo Mano, reflete e tira conclusões Neste jogo de águas do ver vão-se perdendo piões Alguém que me diga se tudo isto tem um nexo Alguém que me explique este mundo tão complexo Mano, reflete e tira conclusões Neste jogo de águas do ver vão-se perdendo piões Alguém que me diga se tudo isto tem um nexo Alguém que me explique este mundo tão complexo O futuro é um terror onde só vejo miséria e dor Dores do que respondidos quando pedem um favor Os anos a passar e as condições vão piorando Se não têm tanta fé e a esperança vão abandonando Vá-se alastrando com eles a miséria nas ruas Eu sem poder mudar estas realidades cruas Com o mic na mão relato tudo se está a passar E há outros que eu passo a um lado sem ao menos reparar Ignoram o fato desta nossa geração Um dia não ter hipótese de ter uma renovação Aquela união que há tempos atrás existiu A moeda pesou tanto e o valor da amizade caiu Pancada forte que teve as suas consequências Pessoas bem equipadas mas por dentro com carências Vazio que percorre todas as mentes aradas É a futilidade das suas testes desenhadas Aspetos materiais que prevalecem Às modas parvas obedecem E os bons valores que se esquecem Deixarem passados que vivem bem no luxo da riqueza Bebês ficam para atrasos da miséria e da pobreza Doenças que aumentam sem nenhuma solução Tratamento custa caro e lá se vai mais o irmão Mas um que não conseguiu resistir Acabou por desistir E infelizmente na cova cair Mano, reflete e tira conclusões Neste jogo de águas dos verdes vão-se perdendo piões Alguém que me diga se tudo isto tem um nexo Alguém que me explique este mundo tão complexo Mano, reflete e tira conclusões Neste jogo de águas dos verdes vão-se perdendo piões Alguém que me diga se tudo isto tem um nexo Alguém que me explique este mundo tão complexo S.O.S. O planeta está em chamas E a mãe natureza mais lágrimas derrama Sinal de desespero, desamparo e tristeza Por ver constantemente violado a sua beleza Ela chora e ao mesmo tempo implora Toda esta desgraça pouco a pouco a devora Mas como sempre, muitos olhos se fecham Não querem ver E portanto se desleixam É o desinteresse Evidente na sociedade Como forma de fugir à realidade Mas ela está aí Marcando a sua presença Camuflada nesta superfície imensa E as bombas nucleares são fabricadas aos milhares Capazes de mandar todo o planeta pelos ares Mas mesmo assim são fabricadas e usadas Em vez de serem todas elas eliminadas Esta é a realidade na minha perspectiva Captada e focada pela minha objetiva Mano, reflete e tira conclusões Deste jogo de águas de ver você perdendo piões Alguém que me diga se tudo isto tem o nexo Alguém que me explique este mundo tão complexo Mano, reflete e tira conclusões Deste jogo de águas de ver você perdendo piões Alguém que me diga se tudo isto tem o nexo Alguém que me explique este mundo tão complexo Amém.